Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um marcado de páginas do Harry Potter, para isso vocês vão precisar de tesoura, um lápis, cola, pode ser cola branca ou bastão mesmo, um compasso, uma régua, como eu não tinha régua com pedra, eu tinha essa, e essa aí vai ser certinha para fazer, e um pedaço de papel, eu vou usar pelo cartão, porque eu não achei outro, vocês vão pegar a régua e vão, a minha régua tem 12cm, então eu tracei direto e dividi na metade, para fazer quadrados de 6cm cada, vou arriscando aí, vou fazer 3 quadrados de 6cm, e então vai ser, vai ficar assim o resultado, depois vocês vão fazer uma marcação aí, como eu sinalizei, para poder cortar depois, desse jeito, agora vamos cortar, e faço um tutorial e está concluído. Como esse meu papel não é dupla face, eu vou ter que colar uma folha de papel geométricos atrás para poder ficar mais bonito o resultado, então eu posso colar, se vocês usarem, eu recomendo que vocês usem dupla face, mas se vocês usarem, vocês fazem o que eu estou fazendo também, depois eu colei e coloquei debaixo do notebook para poder prensar e secar mais rápido, enquanto seca a gente vai fazer os óculos e o raio do Harry Potter, então vocês vão usar o compasso e vão fazer, eu usei EVA também para poder fazer os óculos. É muito simples e fácil de fazer isso. Aí ficou assim e agora é só cortar. Quando vocês cortarem o meio para deixar a bordinha, vocês fazem um furo com a ponta da tesoura e por esse furo vocês cortam o círculo que está dentro do outro círculo. E aí vai ficar desse jeito, eu acho de vocês. Agora vamos fazer a cicatriz dele. E ficou assim. Agora a gente vai cortar e dobrar para poder colar as pontas. Vocês vão passar cola em uma ponta, vão colar e depois a outra parte vocês vão passar cola nela toda e colar por cima do que vocês colaram a ponta. É bem simples e vai ficar com um espacinho para vocês colocarem a página desse jeito. Fica tipo um fadinho para você colocar a coisa dentro. Agora a gente vai colar os óculos e o raio. Eu coloquei desse jeito. Esse foi o resultado. Espero que vocês gostem. Se gostaram, esqueçam de dar joinha e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.